Olá, aqui é o Carlos e hoje eu quero falar com você sobre a importação de cosméticos no Brasil. Aqui no Comexblog a gente faz um atendimento gratuito para empreendedores que estão no início de carreira ou profissionais que querem aprender mais. E um pedido de auxílio muito comum é sobre a importação de cosméticos. Você está interessado em conhecer como funciona a importação desse produto? Então fica comigo que eu vou te explicar em detalhes. Obrigado por você estar aqui comigo. Se você pesquisou no Google sobre comércio exterior ou importação e caiu nesse vídeo, mas não me conhece, eu vou me apresentar. Sou Carlos Araújo, especialista em importação e fundador do maior portal de comércio exterior do Brasil, o Comexblog. Nosso site, você vai encontrar conteúdo sobre importação, exportação, despacho aduaneiro, logística e muito mais. Tudo isso de graça e sendo escrito por especialistas que conhecem e dominam a prática. A gente quer te preparar para o comércio exterior. E se você ainda não está inscrito nesse canal, faça agora. Eu sempre tenho um conteúdo novo e assim que você se inscrever vai ser notificado. E já deixe esse like, o like nesse vídeo, que assim vai me ajudar a levar essa mensagem para muito mais gente. Mas vamos lá. A pergunta é, como funciona a importação de cosméticos no Brasil? Como qualquer importação, você vai precisar ter um CNPJ. Pessoa física não vai conseguir fazer a importação legalmente para revenda. E se essa é a sua intenção, eu já te recomendo a desistir da oportunidade. Você pode ser um meio, um microempreendedor individual e terá o direito de ser um importador desse produto. Porém, o custo de importar o produto pode ser além da sua capacidade financeira, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Bem, depois de ter um CNPJ, você vai seguir quatro passos para conhecer como funciona a importação. Considerando que você já tem um fornecedor qualificado. Ou seja, do zero até a primeira importação de cosméticos, seguindo esses quatro passos que eu vou te ensinar agora, você vai conseguir fazer tudo diretamente aí. Bem, o passo um é ter o radar. Como qualquer operação, o radar é a condição básica para se importar. Se você está começando agora, eu te sugiro fazer o radar expresso. Que é rápido, simples e feito diretamente no portal único Cisco Max. Dependendo da quantidade que você deseja operar, logo de início, o valor estipulado de 50 mil dólares no radar expresso vai ser mais do que o suficiente. Mas ter uma empresa e um radar vai ser a parte mais simples do processo. A complicação ainda está por vir. Os cosméticos no Brasil são regulados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E nada nesse órgão é fácil e rápido. Veja aqui o verdadeiro calvário a ser seguido. Muito bem, vamos passar então para o passo dois. Preparando a sua empresa. Para você ter a autorização para importar cosméticos, vai precisar cumprir uma longa e custosa lista de etapas, procedimentos, regras exigidos por esse órgão. O primeiro deles é ter o alvará sanitário. E esse alvará é emitido pela prefeitura da sua cidade. Para se obter o alvará, você precisa seguir algumas regras, que eu destaco duas. A primeira delas é criar internamente um procedimento chamado POP, procedimento operacional padrão. O que é isso? Que é uma receita de bolo, vários procedimentos escritos de como é que as coisas vão funcionar no manuseio e operação do produto. Há também a necessidade da criação de um manual de boas práticas. Enquanto o POP é a receita de bolo de como as coisas vão funcionar, o manual de boas práticas é a teoria da operação, a coisa escrita. Como funcionará a gestão da qualidade dentro do seu produto. Esses são os dois pontos que eu chamo a atenção para você obter o alvará sanitário. Mas sempre há outras exigências locais, que você só vai saber pesquisando. Elas podem mudar de cidade para cidade, variar porque tem leis locais, leis federais, que são seguidas por esses órgãos. Mas muito bem, qual vará sanitário em mãos? O próximo passo é solicitar a AFE, Autorização de Funcionamento da Empresa. Grosso modo, essa AFE vai passar pelas seguintes etapas. Primeira delas, preparação documental, que é o que? A juntada dos documentos cadastrais da empresa. Segundo passo, cadastramento da empresa no site, no site da Anvisa, que é o que? A inclusão de todas essas informações cadastrais no órgão, feitos digitalmente apenas. Terceiro, enquadramento da empresa. Saber qual é o faturamento que a empresa tem, qual o porte que a legislação determina e discrimina. Quarto, pagamento das taxas. Essas taxas, o valor dessas taxas vai depender desse enquadramento. Quinto, então, fazer o protocolo junto à Anvisa. Aqui, você já fez, então, concluir a primeira etapa, que é o que? Que é entregar à Anvisa tudo o que ela pediu. E agora, vai esperar pela análise do órgão. Eu não disse até agora, mas você precisa saber, que vai ser necessário ter um responsável técnico nessa situação. O que é esse responsável técnico? É alguém que vai ser o seu responsável perante a Anvisa. E isso precisa ser feito exatamente, a contratação desse profissional precisa ser feita antes de você dar entrada no protocolo. O regime de contratação pode ser por CLT ou por contrato específico. E poderão ser os seguintes profissionais. Farmacêutico, químico, enfermeiro ou médico. Em qualquer um desses casos, haverá uma certidão do respectivo conselho confirmando a vinculação entre... É a vinculação e responsabilidade técnica do profissional com a empresa. E por que dessa exigência você deve estar me perguntando? Afinal, ela não custa barato, correto? Porque estamos tratando com seguranças de produtos ligados à saúde. E o risco é alto. A Anvisa precisa ter esse controle porque envolve a nossa saúde. Esse profissional será o responsável por qualquer ação da empresa e dos produtos importados perante aquele órgão. E sem a vinculação, você não vai conseguir dar entrada no seu processo. É caro, eu sei. Mas não tem outro meio. E outra coisa importante que eu não falei até agora. Quanto vai custar e quanto tempo vai levar para fazer isso tudo? Bem, do zero até a autorização, o tempo estimado é de seis meses. Eu sei, o tempo é uma variável horrível. Mas só para a Anvisa começar a analisar e olhar o seu processo, a legislação fala em 75 dias úteis que podem ser traduzidos em até três meses só para alguém botar a mão. E o custo? Bem, do zero até a autorização, esse custo pode chegar a R$ 45 mil, a depender do porte da empresa. Parece muito? Bem, mas aí você vai ter taxas, horas de consultoria, afinal tem muita coisa a ser seguida. E também os honorários do responsável técnico durante esse período, que é no mínimo de seis meses. Também coloque nesta conta a necessidade de adequação da estrutura física da empresa, procedimentos operacionais e outras coisas mais que só durante o curso do processo pode ser exigido. Tudo isso somado e subtraído chega facilmente nessa conta de R$ 45 mil. E você pensa, já acabou? Não. Passados os seis meses e com autorização de funcionamento, agora é hora então do passo três, que é o quê? A autorização dos produtos. Aqui temos variações de obrigatoriedade quanto ao tipo de produto. Basicamente, você tem dois tipos de obrigações, registro do produto e isenção do registro, que alguns gostam de chamar de notificação. E os produtos podem ser grau 1 e grau 2. Resumidamente, o grau 1 ou grau 2 vai depender da complexidade, da composição e do apelo comercial que cada produto tem comercialmente. E a legislação descreve quando colocar em um ou em outro. Porém, você já conseguiu perceber, discutir tudo isso em detalhes, na profundidade que a legislação obriga, é técnico demais, é coisa técnica demais. E é por isso que você vai precisar contratar uma consultoria específica, que vai pegar a sua empresa do começo, do zero e levar até o registro dos produtos e o registro da empresa sem demora, atrasos ou gastos com taxas em duplicidade. Não estou falando em apenas uma reserva de mercado, mas em algo que não foi feito para um mortal comum. A Anvisa disse como ela quer as coisas, diz como ela quer as coisas. E não são todas as pessoas que têm tempo sobrando para se debruçar sobre cada regulamento, normas, regras e fazer sozinho, sem contratar ninguém. Você pode seguir sozinho, mas tem a chance de errar, e essa chance é enorme. E se errar, seu processo vai voltar para a estaca zero e as taxas pagas irão para o lixo. Você deseja isso? Eu, se fosse importador de cosméticos, não. Bem, com autorização em mãos e o produto registrado, o próximo passo é partir para o embarque. A importação de cosméticos exige licenciamento não automático, após o embarque. E a principal legislação que você deve conhecer é a RDC 81 de 2008, que trata da importação da Anvisa de um modo geral. E para os cosméticos, a RDC 07 de 2015, que é específica para a classe dos produtos. Porém, é bom lembrar que essas aí são as iniciais. Existe uma imensidão de outras normas, só para falar da Anvisa. Bem, e assim que o importador tiver em mãos a documentação de embarque, já pode solicitar ao órgão a autorização da sua licença de importação. O prazo médio tem sido reduzido, mas ainda é muito além daquilo que todo importador deseja. Está sendo implantado um sistema de parametrização, canal verde, amarelo, vermelho, que promete reduzir bastante o tempo dessa autorização para cosméticos, que num passado muito recente já foi de mais de 40 dias. O processo de pedido de autorização, graças a Deus, é feito de forma 100% digital, sem necessidade de apresentação de nenhum documento físico. E a análise se dá também pelo Cisco Max ou Portal Único. Por lá, acontecerão as exigências, respostas, análise, deferimento, e o importador precisa apenas acompanhar para saber quando vai ter autorização da licença do produto e quando é que ele pode iniciar o seu despacho. Existe a possibilidade da conferência física da carga ser feita pela Anvisa, mas isso tem sido cada vez em menor quantidade. Muito bem, com a licença de importação deferida, é hora então do passo 4, que é o que? Iniciar o despacho aduaneiro. Daí em diante, o processo segue o mesmo ritual que os demais. Digitação, digitação do Cisco Max, pagamento dos tributos, registro da DI, parametrização, desembaraço, retirada da carga. Bem, dito isso, agora eu quero fazer um comentário adicional sobre tudo que a gente viu até agora. Agora, você deve estar se perguntando por que essa quantidade de coisa, você deve estar assustado com isso, não é? Se está, acostume-se, porque todos os importadores de cosméticos no Brasil passam pela mesma coisa. E se você quer participar do jogo, vai ter que seguir o mesmo ritual. É claro que fazer tudo isso, gastar essa quantidade de dinheiro, não é para uma empresa pequena, ou uma empresa cadastrada no MEI, concorda? O jogo não é para essa empresa, é para aquela empresa que vai fazer dos cosméticos um negócio de verdade e um negócio lucrativo. Para isso, tem que fazer alguns investimentos. Eu tenho milhares de críticas a essas exigências, mas reclamar não vai adiantar nada. Os valores transacionados no setor são astronômicos e existem espaços para todos os nichos, tamanhos, marcas próprias ou famosas. De novo, você quer participar do jogo? Então precisa seguir tudo o que a gente falou até agora. E dá para fazer sozinho? Essa é a pergunta? Dá. Mas vai te custar muito tempo e energia. Eu não faria, mas não posso dizer que você é obrigado a contratar alguém. O registro da empresa e do produto você só vai fazer uma vez. E nas próximas operações você já começa a partir do pedido de deferimento de LI e, posteriormente, o desembaraço da carga. Beleza até aqui? Bem, agora eu queria te contar de uma oportunidade. Eu tenho um curso que ensina como controlar as importações. Não ensina como registrar a empresa ou o produto, mas ensina a gerenciar as importações, inclusive aquelas de cosméticos. É um curso 100% online, focado no mercado. São quatro módulos com mais de 25 aulas, com seis horas de conteúdo gravado. Você vai ter acesso a um portal de estudos com login e senha para ver e rever todos os conteúdos quando e onde quiser. Vai ter um material didático e exclusivo pronto para ser usado no seu dia a dia. E com um acesso completo e irrestrito por 18 meses a partir da sua inscrição. Ou seja, você vai poder ver e rever isso por um ano e meio. E o melhor, com um super preço que você só encontra nesse link aqui embaixo. Quer se tornar um samurai da importação? Então acessa essa oferta imperdível agora. Muito bem, era isso que eu gostaria de te falar sobre a importação de cosméticos. Se você gostou, deixa seu like e um forte abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!